Ana Brenda Contreiras, a protagonista de Coração Indomável, foi acusada de ter um relacionamento com o ator Ivan Sanches na época quando era casada com Elia Galera. O escândalo surgiu depois que fotos supostamente românticas dos dois vazaram para a imprensa. Não há muito o que falar, todo mundo sabe a verdade, não há nada a esconder, comentou Ana Brenda Contreiras em entrevista ao jornalista doméstico em 2016. Ela falou ainda que sentia vergonha com toda a polêmica. Na visão de Ana Brenda Contreiras, aquilo foi uma violação de intimidade, o que a revista fez ao publicar essas fotos dela com Ivan. Outros veículos de imprensa defenderam Ana Brenda e comentaram que o namoro dela com Ivan Sanches começou depois que ela teria se separado. Os atores não estão mais juntos. Os atores não estão mais juntos.